Gente, os ingredientes que vamos usar no bolo é o fermento, leite e um biscoito recheado. Eu tô usando escureto, mas pode ser o oro, tá? O escureto pra mim é o que sai mais em conta. O que eu vou fazer aqui é muito simples, eu vou separar o recheio do biscoito, tá? Tirar todo o recheio e separar, fazendo de um por um. Pronto! Agora eu vou pegar essas bolachinhas e vou triturar no liquidificador pra virar de coco. Colocar as bolachas e vou colocar aqui pra virar uma farinha. Pronto, gente. Virou uma farinha praticamente, né? Vocês estão vendo? Agora eu vou acrescentar o leite. Depois eu acrescento os recheios do biscoito. Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui, gente, 200 ml de leite, tá? Agora eu vou colocar aqui, gente. Agora eu vou colocar aqui. Misturar tudo, né? Hummm! 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 Não é muito, não. Ó. Agora eu vou colocar Os recheios da bolacha, tá? Os biscoitos Bater também bem pouquinho Só pra misturar Pronto Agora eu vou colocar o fermento Fermento eu vou usar uma tampa bem cheia Mas é como se fosse uma colher de sopa bem cheia Porque o bolo é pequeno e você pode caprichar no fermento, tá? Não tem problema Ó, bem cheia, tá vendo? Coloca aqui E vamos bater também só pra funcionar Só pra funcionar mesmo Tá pronta a massa, gente Agora eu vou colocar na forma Pronto, gente Eu vou colocar na forma Minha forma tá untada, tá? Com farinha de trigo e margarina E eu vou deixar no forno por 15 minutinhos Porque o bolo é pequenininho É mais... É bem rápido Deixa eu raspar aqui tudo Pronto, gente Tá aqui Agora eu vou levar pro forno por 15 minutos Quando terminar eu falo exatamente quanto ficou, tá? No meu forno a 180 a 200 graus Gente, aqui tá o bolo Ele fica bem baixinho mesmo, tá? Mas é como eu falei pra vocês É só 3 ingredientes Então é um bolo bem econômico Não tem como ser um bolo grande, né? Isso aqui não é queimado, tá? É do bolo mesmo E ele ficou exatamente 15 minutos, tá? 15 minutos tá bom Se você deixar mais Vai queimar seu bolo Agora eu vou partir Ele tá bem fofinho, gente Ele tá praticamente se desmanchando aqui Bem fofinho mesmo Por conta do ferrimento, né? Vou pegar uma colher pra ver Um braço pra ver se Não quebra ele Porque ele tá muito fofo Vai quebrar de qualquer jeito Tirar esse pouquinho aqui Olha como tá dentro, gente Fica bem pretinho Fica parecendo um brownie Bem molhadinho Não fica parecendo um bolo Fica uma delícia Olha isso Ó Não tá fofo Tão vendo? Delícia Hum Olha isso, gente Bem pretinho, ó Ele fica parecendo um brownie Graças para a receita, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Curta, comenta, compartilha, tá bom? Pra ajudar no engajamento do canal E até a próxima Tchau Tchau Tchau